Em algum lugar do passado, num tempo das carroças, tudo era poeira nas estradas. E tinha muita gente boa de prozear nesta época, que dava até para fazer uma novela no rádio. O meu apoio se chamava feliz. A família veio a Itália para o Brasileiro. Aquele patrimônio rural de Belimbrinhos. Ele tinha um barrião de traços do Alvaro para ir para a cidade. A família veio a Itália para o Brasileiro. 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 A família veio a Itália para a Itália para o Brasileiro. A família veio a Itália para a Itália para o Brasileiro. Amém. A sua irmã, indiazica, com beijinha no armazém, e ela podeu evoluir mais, pagando os estudos do seu fim. Amém. Amém. Amém.